O negócio tá ruso, cara. Já pensou? Tivemos que vender os móveis pra comer. Se o negócio tá ruso, tá bom, porque foi dois a um, hein? Tá ruim vender móveis pra comer agora? Eu fui nessa, é. Use o móvel pra comer. Eu comi o sofá. É de burro. Fala em comida, não, porque tá me dando até dor de barriga. Ah, você não tá sentindo fome. Fome tô eu. Eu tô com tanta fome que meu estômago subiu pra perguntar a boca. Será que tá em crédito, tá acontecendo alguma coisa? Olha, acho que ele vai ter mesmo é que trabalhar, sabe? Não fala isso. Peraí, pô. Fala ali. Vai que Deus castiga. Fala de uma lua. Parece que é de jota. Ah, não, gente. Olha, a vida do jeito que tá não dá, não. Desse jeito não dá mesmo. Eu, infelizmente, vou ter que procurar emprego. Olha aqui, eu tava até lendo aqui, olha. Mas é só pra você, né? Precisa. Prego é só pra você. Olha aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. É, precisa se de secretário bilíngue. Bilingue. Que que é isso aí? Bilingue. É, duas línguas. Ah, então pra mim não serve, porque eu só tenho uma. Tem mais aqui que eu tava olhando aqui, olha. Ó, precisa se de secretário de ambos os sexos. Tá bem no certo, mas eu só tenho um, né? Agora, tem negócio aí que quiser encarar, pode assumir, né? Quem vai encarar, vem com a encarar, né? Ih, ele se entregou, não falei que... Ah, é comigo, pá? Não, é com meu umbigo, filho. Ó, babo, gente. Eu vou acabar te dando uma bolacha nessa cara, viu? Daí-me, 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 daí-me. Que que é o senhor? Daí-me, daí-me. Você não falou que vai dar bolacha? Ah, vai dar bolacha? Daí-me, daí-me, daí-me. Ah, tu no meu filho não fez nada? Olha, essa bolacha tem que vir pra mim, se eu com sal ou sem sal, tem que ser comigo. Eu vou ser muito bem recebido, eu tô com fome, Dedé. Ah, olha aqui, gente, olha aqui, olha aqui, olha aqui, candidatos a deputado. É, é, candidatos a deputado aqui. Candidados, tá aí, olha aí, a solução tá aqui, mano. A gente pode se candidatar, ser deputado. Deputado? É, a gente pode se candidatar, candidatar aqui, hein? Sei lá, passar fome, zerar, candidatar com vergonha, candidatar a qualquer coisa aí. A qualquer coisa? Por quê? Por candidato? É? Se candidatar? Mas claro, é. Tu, tu, tu pode ser nosso candidato. Você, você vai ser o nosso candidato. O Nordeste e tudo vai votar em você, cara. É, rapaz. Ah, o Nordeste e tudo vota em você. Nordeste e tudo só vota em Nordeste. Isso mesmo, rapaz. Você já pensou, o slogan do Didi? Como é que é? Votem no Didi Mocó, o rei do Jabá. A farinha é nossa. Votem no Didi Cardial. Vem do Branco e Cabeça Vermelha. Votem no Didi Mocó. Acho que o único que pode candidatar aqui é ele. Mas eu já pensando bem, por que não, hein? O que você? O que você? O que você já pensou com os meus logos? Como você? Não votem em brinco. Vote em mim. Ah, rapaz. Votem no Didi Mocó. Votem no Didi Mocó. Primeiro que é ignorante, não sabe ler nem escrever como é que vai ser candidato. Por quê? Pra ser candidato tem que saber ler e escrever. Então você não vota há muito tempo, filho. Tem cara do candidatozinho aí, Forelli. Tu tá por fora, rapaz. Sabe que você agora? Eu tô aqui, sabe, cafudo. Eu tô cafudo pra coisa. Ganha dinheiro isso, ganha dinheiro. Ganha dinheiro, muito, muito. Não, eu digo só com salário, né? Eu queria aquele deputado maior, que tem o Estado do Ar, né? Para deputado Fedorento, como é que vai ter? Ah, no esloga, no esloga. Ruim por ruim, vote de mim. Pior por pior, vote no Didi Mocó. Ô, Osaca, você ainda tem a sua cama? Vendi a semana passada pra comer. Ih, rapaz, não me fale em cama. Eu tenho a cama, mas... Do colchão, eu comi o miolo todinho, rapaz. Eu não sobrou mais nada. Cara, eu tomei ideia, você vai ser o nosso candidato. A gente tá com medo, cara. Tem que ter um aqui pra fazer alguma coisa. Eu tenho um amigo que trabalha com isso. Tá esloga? Tá esloga o quê? Comer por comer, vote no fulmer. Porra, rapaz. Sabe o que que é? Eu tenho um amigo que trabalha em negócio assim de... Pra ensinar o cara a ser candidato, sabe? É, é empresa publicitária. A especialidade dele é trabalhar com candidato. Eu ia passar por quê? Eu vou... Você nunca deve demonstrar fraqueza. Um candidato deve andar sempre alegre. Com os ombros perdidos. Feito estufado. No queixo levantado. E deve sempre falar alto e gesticular muito pra todo mundo prestar atenção em você. Olá, meus jovens atores, como vai? Importantíssimo. O candidato sempre deve se lembrar do nome das pessoas. Olá, meu caro Joradir. Como vai a sua criação de porcos? Meu caro Oza, eu trouxe pra você um cachimbo de Berlim. Tô pensando, dá pra trazer um mezinho, uma vodka de lá de Berlim. Vou lá, vou ver como é que você está. Faz agora. Olá, olá. Olá. Tudo bem? Ainda, como vai você? Oh, como vai? Como é que vai aqui a Melinha? Tudo bem? Olá, como vai para os comprensos? Tudo bem? Eu não sei falar. Eu não sei falar. Não quero fazer isso. Não quero fazer essa porcaria não, bicho. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Fazer esse areio se dá bem, não é comigo, não. Tem carro, rapaz. Olá, vem da folia. Pô, pô, pô. É masculizado, rapaz. Vai ser meu cabo eleitoral. O som vai ser meu cabo eleitoral, tá vendo? Pô, eu vou dar pra mim, ó. Raça por raça, vote no cabo fumaça. Tem razão, tem razão. Olha, o trabalho que tu me deu pra arrumar essa roupa pra você. Olha, nunca uma roupa te caiu tão bem igual essa. Você tá lindo com essa roupa. Um tremendo trabalho pra tu trocar nome de homem e de mulher. Não pode trocar. Homem é homem, mulher é mulher. Tu não pode trocar. Mas hoje em dia a gente não quer fazer. Você já sabe. Ações. Não é isso. Bom, vamos continuar. É muito importante você prometer sempre. E falar com as mãos. Bebeu, bebeu. Não, não, não. Vou tomar pet show pra falar com a mão. Não, 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 não. Presta atenção. Falar com as mãos é gesticular. É gesticular. Você tem que chegar. Chegar o comício. Chega no palco e diz. Colvo da Lapa. E segura que lá vai tapa. Eu prometo acabar com essa miséria. Me duvidar, tua mãe não é séria. É inglês e cano. Pra você mostrar a cultura, você lasca como em inglês. Inglês. Meu povo, I love you. Meu povo, vai. Não. Isso é grande? Não. Não. É importante. Inglês ele não sabe. Inglês ele não sabe. Quando eu for eleito. E quando eu for perfeito. Eu venho aqui. Eu venho pra quem? E dou a luz. Não promete isso, rapaz. Não promete o que não pode cumprir. Não faz mal. Se não puder cumprir, você já tem a resposta engatilhada. Você não... O que não deu pra fazer foi porque o meu mandato de quatro anos foi muito curto. Foi muito frio com circuito. Invelejo. Invelejo. Que eu passo baixo. Que eu passo o que não presta. Entendeu? Entendeu? Mas e dá certo? Se dá certo, tem cara aí que é deputada há 34 anos e nunca fez nada. Eu conheço ele. Eu conheço. Eu não sei se ele é deputado da supuração ou da imposição. Tem que fazer o que ele manda. Vai. Cala, vou. Faz o que ele manda que dá certo. Bom, ver. Agora, mas o seguinte. Primeira coisa, você tem que saber usar a sua voz. De uma maneira clara. É uma época. Não dá o som de outro, você pode falar por um pouco. Por um pouco. A coluna de ar para ver se o ar sai. Claro. Então você faz. rapidinho bom, é melhor você começar a aprender a andar, sabe? andar, é o seguinte, você tem que andar com elegância, com elegância, os ombros, o peito, o queixo, o sorriso e acenando pro voo acenando pro voo o mais importante, você tem que aceitar todos os convites, convite pra casamento, batizado, inauguração, todos ora beleza é pra isso que a gente quer, o emprego é pra comer, né calma e vim... vai querer ver se você sabe fazer vou fazer minhas pavos que te veiii efe não vou mais não não vai ser uma coisa que a gente foi tarde depois que você se candidatou com a comunidade é que todo dia um dia um dia um dia um dia mais ou menos ou mais o que O que que deu de errado? Claro, eu ia pra tudo que é inauguração. Inaugurar campo de futebol, ia dar o primeiro pontapé na bota. Inaugurar um açude, ia tomar o primeiro banho. Inaugurar um forró, eu fui dançar a primeira música. Ué, tá certo, o que que tem de errado nisso? Agora eu vou inaugurar uma maternidade.